E aí pessoal, tudo bem? Com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil Esse vídeo nós estamos saindo do hotel agora é, nós estamos saindo do hotel pra ir pra Super Pet, pra conhecer tudo que a DuraPets tem de melhor a DuraPets que é uma das patrocinadoras do nosso canal, então nós vamos mostrar aí tudo tudo que a Super Pet, que é uma feira pet top, que está acontecendo hoje em Campinas, tem de melhor e aqui está a Adriana, e aí Adriana tudo bem? Oi pessoal tudo bem e vocês? Vamos lá pessoal, pra feira primeira feira minha eu estou doida pra me conhecer as novidades tá bom? Vamos pra lá Bora, vem com a gente até o final se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí, tá? Deixa aquele like na conferência, tá uma bagunça aqui a gente vai arrumar a gente vai arrumar e bora pra feira galera é pessoal, chegamos a Adriana está ali lá na frente vamos conhecer aqui o estande é lá o estande da DuraPets é ali no centro de exposições dentro de um shopping, se liga vamos ver está ansiosa Adriana? eu estou estou doidinha então fala um pouco mais alto que a gente está sem microfone eu estou, estou doidinha de me conhecer ah, tá dá um tchauzinho é, beleza é, isso mesmo você também tem eu falo sobre aquarismo como que é o seu nome? Joyce você tem o canal do que, Joyce? eu tenho com o meu noivo entretenimento ah, nós temos um com a minha esposa de aquarismo ah, legal qual que é o nome do canal? chama Lujoi então tá galera, segue Lujoi aí nós estamos aqui na SuperPets mostrar tudo que vai ter de bom na feira vai ter muita coisa boa? muita coisa boa então tá bom Antônio Cândido Aquarismo depois você segue no Insta também que a gente vai postar aí tá bom? obrigado, viu? bom trabalho tchau já começou bem aqui galera ah gostou do põe o seu aí olha ele aí ó você tá bom, querido? como é que chega aí? essa Adriana amizuosa beleza o que você espera da feira, mano? espero que a gente faça ótimos negócios que tenha bastante clientes que o pessoal aproveite seu nome pra galera que não conhece? meu nome é Jane eu sou representante da Petmax vem com a gente aí ó depois nós vamos fazer um tour aqui ó junto com o Jane vamos fazer um tour aí tamo junto mano como é que você tá? tô bem cara não sei não sei pra conversar até mais boa feira pra vocês aí até mais aí pessoal se liga hein bom pode passar já valeu hein aí ó é tava entrando hein Adriana vamos achar aqui a Durapets hein cadê? vamos ver aqui será que tem bastante coisa galera? se liga tá começando agora hein tem muito não vamos primeiro ali ó na Durapets cadê? ó vai lá vamos passar ali vamos passar aqui vamos passar aqui ó ó olha o tamanho olha só que legal Esse item aqui, ó É pra você colocar a ração a granel Olha só Chama Durabox Olha que legal Muito legal, né? Tem também aqui, ó Vou mostrar um negócio bem legal aqui pra vocês, ó Ó Ah, eu quero postar um trecho E o que que esses duratóis fazem? A gente deu um pra minha punhada Mô, vem cá O que que a Solange achou desse duratói? Fala aí, mais alto Mô, ela adorou Aí ela deu pra Pandora É uma pitbull que ela tem E aí a gente vai mostrar depois Agora, eles vão ver agora Tá, aí ela deu pra Pandora A Pandora adorou A duratóis E ela não deixava o Julinho chegar De tanto que ela gostou Qual que foi? Só que era maior Essa aqui, ó Essa aqui, ó Essa aqui Ela apou, ela apou Ela dorme com ela Ela não deixa o Julinho nem chegar perto dela Nós estamos aqui com o meu amigo Reni Reni é o CEO da Durapets Ó, a Durapets é a patrocinadora do nosso canal E eu quero agradecer por você acreditar nesse doido aqui, cara É isso aí, Antônio Tamo junto Acreditamos no projeto E eu tenho dúvida que a gente não vai Vai colher muitos frutos ainda aí Certo Do nosso trabalho aí Beleza Reni, agora me fala uma coisa Qual que é a expectativa pra SuperPet 2022? É, divulgar a nossa marca Produtos novos Temos um produto novo agora Olha, esse aqui Esse aqui Esse era o Protoss Porque tava na outra feira Você não queria deixar ninguém ver Exatamente Fala O produto saiu agora E a novidade da nossa feira É o nosso produto novo aí Que é o móvel PDV pra balcão Cara, que top Já tô vendo do lado do caixa Esse produto aqui Exatamente Do lado do seu caixa Do seu pet shop Vai estar esse produto aqui Fala com os distribuidores aí Parceiros da Durapets Quem não conhece a Durapets ainda Qual que é o melhor contato Pra pessoa chegar até a Durapets, Reni? Hoje o melhor contato é o Instagram, né? Arroba Durapets A pessoa entra em contato com nós Através do Instagram E a gente vai direcionar esse lojista Pro distribuidor mais pertinho dele Ali no estado dele, né? Durapets vende em todos os estados do Brasil Vende nos Estados Unidos também Que eu tô ligado É isso aí E a gente vai indicar ele O distribuidor mais próximo dele Para ter esse produto aqui Número 1 Aí, ó Valeu, Reni Boa feira pra você Tamo junto Valeu Tamo junto Ah, cara Olha que top Não Olha só que legal Eu tô feliz Tchau 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 Que raça que é ele? Fox Terreno pelo duro Aí, ó Valeu, cara Obrigado, viu? Top demais A gente parece que tá o TV De boa Obrigado, viu? Vê sem pôr a mão Vê sem pôr a mão, hein? Porque ele é mineiro, sabe? Mineiro eu já ia ver Não, mineiro gosta de ver Pôr na mão Aí já não pode Ah, tá Obrigado Mô, joga uma luz na frente Para Eu vou ter que jogar uma luz nela Por causa da contraluz Ele quer tirar foto Eu sei Obrigado, senhora Como que é o nome da empresa? É? Como que é o nome da empresa? Pink Blue Legal E o que vocês fazem aqui? Porque eu não conheço muito Não É só laço, acessório, né? Para acabamento Para penteado Mecha colorida Mecha para cachorro? É, que agora é tendência Gente do céu Mostra uma lá para a gente Mostra uma mechinha lá É sério? Essa mechinha? Deixa eu ver lá Cadê? Qual que é? Olha isso Tem um monte Então as mechas facilitam muito no banho toca Porque às vezes, em vez de precisar pintar Você já coloca e então já sai colorido Legal É bem trans, azul, entendeu? É tendência Está na última moda Caramba, que legal Que legal Fica bem colorido Olha, é exatamente aquilo que está lendo Olha isso Agora, quem quiser adquirir as mechas É só procurar Pink Blue no Instagram Tá Procurar Pink Blue no Instagram Obrigado, viu? Pela entrevista Obrigado Olha só que legal Não, muito toque, né? É isso É isso aí que ela fez Olha a lindinha Olha a lindinha Olha a lindinha Você não está mossa Dá um tchauzinho Obrigado Tchau Tchau, tchau. Ó, nós estamos aqui com a nossa amiga Monique. Ê, Monique, beleza? Fala o nome da empresa, por favor. Dog. A gente é a primeira aplicativa de banditosa do país, certo? A gente nasceu em Ribeirão Preto, aqui é o nosso escritório. A gente faz parte de uma startup, tá? Que todo o agendamento do seu doguinho é feito no aplicativo, tá? As franquias, elas são nossas. Pode ver aqui, que aqui é o nosso Taxi Dog. Então, funciona por aplicativo. Mostra pra mim, por favor, como que é. Vou mostrar pra você. O agendamento é todo pelo aplicativo, tá? Que legal. Você vai, seleciona o chat me respondendo. Ah, lá, velho. Aí você clica em avançar, é que esse aqui eu fiz um teste pra mostrar pra vocês que era até 30 segundos. Aí eu clico em avançar, aí eu tenho a opção ou se eu levo na loja ou se eu quero utilizar nossos Taxi Dogs, entendeu? Hoje vocês buscam aqui na Feira Super Pet o quê? Mostrar a ideia, conseguir investidores, o que que é? Isso, mais a parte disso, a parte de expansão, de franquias, de expandir o nosso negócio no país afora, entendeu? E pra mostrar, é a primeira feira nossa, né? Pra mais distribuidores conhecerem nossos serviços. Muito legal. E a primeira experiência nossa, que a gente nasceu em Rio. Olha só, que legal. Mas vocês estão de parabéns, viu? Obrigado. Obrigado, boa feira pra vocês, viu? Valeu. Qual que é o nome da sua colega? É a Rosângela. Rosângela. Dá um tchauzinho aqui, Rosângela. É. E aí, qual que é a expectativa da feira, Rosângela? Ah, Rosana. Rosângela, tá escrito aqui, mas tu não sabe ler, ó. Fala, Rosângela. Estamos muito ansiosos, nossa primeira feira aí da startup, né? Então, as expectativas são as melhores. Ah, e boa feira pra você, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que vai ter de bom hoje aqui, hein? Ah, eu acho que vai ter muitos negócios aqui, muitas novidades, muitas apresentações, treinamentos, palestras. Legal. É um bom evento. Legal. Ó, pra quem não conhece, o Fernando Fukuda é o proprietário da Assis Pet Distribuidor e tá aqui na feira rodando com a gente aí. Por isso que esse Brasil não vai pra frente. E aí o pessoal não trabalha. Por isso que esse Brasil não vai pra frente. Alguém tem que fazer o trabalho, né? Os influencers estão tudo passeando, estão trabalhando. É, aqui nós trabalha. Ô, Fernando, e aí, como é que tá? Suado. Ah, mas pelo menos aqui vocês têm ar, né? Porque lá não tá chegando. Tamo aí na correria. Tá aí? Qual que é a expectativa da feira hoje? Ô, Silvia. Vem cá, Silvia. Vem cá, Silvia. Vem cá. Cê falou comigo aquela hora. Cê tá comendo o quê, Silvia? Comendo. Eu tô gravando. Eu tô gravando. O que que tu tá comendo, Silvia? Ele quer saber a expectativa, Silvia. Vai, o que é a expectativa? Qual que é a expectativa pra feira? A minha expectativa é que o Fernando... Vamos falar da Assis Pet Distribuidor. Fala não, fala. Fala um monte nessa feira, né, Fer? Eu vou perder. É nóis, né, Fer? Aí, muito bem. Fala um pouco da Assis Pet Distribuidor. Mas ele tá gravando esse meu rosto, por favor. Não, a câmera é grande. Ela é grande. Ela, ela, ela... Fica tranquila. É, Fernanda, qual que é a expectativa? É Fernanda? É Silvia. Não, eu sou péssimo pra nome. O tanto de gente que eu tenho contato durante o dia, né, pra eu gravar o nome, até peço desculpas pra você. É, eu esqueci de nome. Silvia. Silvia. Fala sobre a Assis Pet. A Assis Pet é uma empresa de cosméticos animal que sempre tá inovando, trazendo novas tecnologias pro mercado pet. Legal, legal. E hoje a Assis Pet tem um mix de quantos produtos destinados a qual área do mercado pet? A gente é mais destinado ao pet shop. A gente tá com em torno de 75 produtos na linha e tá com vários lançamentos aí. Legal. E hoje você tem quais produtos específicos pra pet shop? Nós temos shampoo, limpeza profunda, condicionadores, máscaras, perfumes, tudo voltado pro pet shop. Tá, e agora quem quiser entrar em contato com a Assis Pet pra ter os produtos na empresa dentro do seu pet shop e distribuí-los por todo o país, qual que é a melhor forma de contato pra chegar os produtos na loja? Entra em contato com a gente, a gente passa o distribuidor da região e o distribuidor atende o lojista. Tá, e aí seria pelo Instagram? Instagram, a gente tem no Instagram o WhatsApp que cai direto em venda. Legal, legal. Obrigado, viu, pela entrevista. Boa feira pra você. Obrigada, pra você também. Valeu. Aí, ó, pessoal, que legal, hein? Aí, ó, mais uma empresa, hein? Mais uma empresa, hein, mô? De shampoo, ó. Ó, que legal. Ó. Tem um monte de bichinho lá, viu? Tem. Perfume de bichinho. Então, demora lá pra gente ganhar os kits aqui, ó. Ô, Silvio. Ele dá um kit que é uma coisa legal pra você também. Vai, ó, será? Hã? Ó. Ó. Adê. Ganhamos, mô. Adê. Adão. Olha. O que que nós temos aqui? Shampoo. É Silvio, né? É. É o kit for power. Shampoo for power, máscara de hidratação. Daí a gente tem duas amostras de perfumes. Qual que é a melhor forma de utilização desse produto? Pra quem não conhece, como eu. Por favor. Você vai passar, colocar na mão como uma moedinha. Vai esfregar o dorso do animal. Fez bem a lavagem do animal inteiro. Enxágua. Depois passa a máscara de hidratação. São 60 segundos só. Já enxágua e já pode ir pra secar. Olha só. Obrigado. Valeu. Aí, ó, galera. É. 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 Pessoal, se liga. Emerson é da odd. Pessoal do Rio Grande do Sul, tudo bem? Aí, ó. Rio Grande do Sul, tive lá semana retrasada. É. Tive em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo? É. Rodei tudo. A gente é lá de Uruguayana. Ah, Uruguayana. Legal. Então, abraço pra todos os nossos amigos gaúchos. O melhor churrasco do mundo. Opa. Depois dessa vai rolar a churrascada. Aí, galera. Aê. Agora, fala aqui. Você é da Progato. Da Progato. O que que é a Progato? A Progato é uma empresa apaixonada por gato. E um dos nossos segmentos é o segmento de gato. Granulado sanitário. Então, a gente tem uma gama muito grande do Granulado, como você pode ver aí. Dessa parte tem a Glomera. Você pode mostrar, acompanhar aqui pra galera aqui. Temos para pássaros. Aqui é para pássaros? Pássaros e roedores. Legal. Então, esse Granulado aqui, todos são naturais. Tem a linha ecológica, que é a nossa linha com e sem perfume. E o gato, cara. O gato é um bicho muito exclusivo, assim. Porque ele tem gato que gosta de cheiro, tem gato que não gosta. Tem gato que gosta de madeira, tem gato de pedrinha. Então, a gente tem uma solução perfeita pra cada tipo de gatinho. Cada tipo de gato. Hoje, a linha de produtos de vocês tem quantos itens? Cara, tá pulando pra mais de 14. Mas, por enquanto, a gente tem 12 aqui pra mostrar pra vocês. Cara, que legal. Que legal. Aqui a gente tem a nossa tradicional perfumada, que já é um sucesso. Ah, essa é perfumada. É uma perfumada. É um cheirinho muito suave. Quando o gatinho acaba fazendo xixi ou copô, ele acaba largando uma fragrância muito gostosa. E, como vocês podem ver, olha como absorve rápido. Não é mágica, não é mágica. E sim, é tecnologia. É um cheirinho muito pra natureza, né? Cara, o grande e interessante dessa pedrinha é que depois que você usar ela, você pode botar no seu jardim ou na plantinha que você tem em casa. Então, a gente tira da natureza, usa e devolve pra natureza. E devolve. Cara, que legal. Agora, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos o mesmo granulado, só que esse tinha um cheirinho. Esse não tem cheiro. E também você pode só retirar só o cocô, porque ele tira toda a umidade do xixi e absorve todo o odor. Cara, que legal. Então, ele absorve 100% o odor. E aqui a gente tem uma granulometria um pouquinho mais fininha, que nada mais é esses três a mesma pedra. Essa numa granulometria um pouco mais fina. Por quê? Tem gatinho mais novo, tem gatinho mais gordinho. E faça uma analogia assim. Você pisa na brita, dói embaixo do pé, não dói? Dói. Então, essa pedra é pra gatinhos mais acostumados. Mais pesado. E isso também é pra um gatinho mais pesado, um filhote, que tem uma patinha mais delicada. Cara, que barato, cara. E aqui a gente tem a nossa ecossílica. A ecossílica nada mais é que o granulado natural que a gente criou pra fazer aquele contraponto da química, né? Que vocês sabem que tem uma sílica química e todos os malefícios que ela tem e causa pro seu gatinho. Então, a gente tem o mesmo produto, peça apenas com uma corzinha pra dar o efeito de sílica, né? Porque a sílica tem um pontinho azul. Legal, tá? Agora a gente vai dar uma voltinha pelos granulados de fontes renováveis, né? Isso aqui. Então, a gente tem de pinus. Pinus, você sabe como é que funciona. Nosso pinus é de reflorestamento. Então, toda árvore que a gente derruba e faz esse pinus tem uma plantada pra fazer esse sistema que a gente é muito preocupado com a natureza. Então, a nossa linha inteira, repito de novo, 100% natural. Ah, muito legal. Aqui eu expliquei de pinus. Aqui eu tenho o granulado Biobomb. Ele é feito de cereais. É um aglomerado de cereais com peles pequenininhos que formam um torrão suave pra você poder descartar no seu vaso sanitário. Cara, que da hora. E esse aqui do lado, ele vem em vácuo, tá, amigo? Os dois. Mas esse aqui é com perfumininho. Se você chegar perto e sentir o cheiro, ele não vai ter muito perfume. Por quê? Mas a hora que você molhar ele, porque ele tem a fragrância encapsulada, ele vai... Cara, que barato! Suavemente de largar. Porque a casa tem que ter cheiro de casa. Não de gato. Gato tem que estar lá, mas tem que ter cheiro de casa. É isso aí. E aqui por último, cara, esse é o nosso... Ele forma um torrão muito bom, muito firmezinho. E você também pode descartar no vaso sanitário. O que que acontece? Hoje em dia, com o que forma é muito difícil, muitas edificações, as pessoas não querem ficar com aquele cheirão de gato em casa. Então a praticidade de você retirar o torrão e colocar dentro do vaso e dar descarga é o que é. Desde o cocô, o xixi, elimina. Então isso é uma nossa parte que a gente fez na natureza pra poder ajudar também, né, cara? Agora, Emerson, fala pra mim aqui, quem quiser ter os produtos da Progato na sua loja. Vocês são indústria? Claro, a gente é indústria. Vocês entram em contato com a Progato.com.br. Ali vão te direcionar pro melhor canal, um vendedor. Eu quero tirar dúvida, eu tô com problema, eu tô com saque. Liga pra gente que a gente vai resolver. Beleza, mano. Valeu, obrigado. Um beijo no coração. Um abraço pra todos os amigos gaúchos. Um churrasco aí, galera. Valeu. Mas, uau, vocês não imaginam onde que a gente tá. Quando eu vejo essa marca aqui, ó, eu lembro de uma marca pra humanos. E a Daniela vai falar que não é isso, né, Daniela? A linha Pet, ela existe há 25 anos no mercado. Ano passado a gente modernizou a linha. Então, ampliamos pra pelos longos, pra desembaraçador também, pra pelos longos, pra pelos esmuros. A gente tem ali medicamentos também. Tem medicamento também? Mostra pra gente o que que a Granado tem, pra gente ver. Vamos ver aqui, galera, o que que a Granado tem. Sensação, voltei. Obrigado. O que que nós temos aqui, ó. Fala pra mim, por favor. Pelos esmuros, né, mas aqui tem extrato de longueira na formação. A gente sabe isso, a da Brilha, a da Brilha, né, é o saldo da Brilha. Cara, que da hora. É pra cã e gato? Pra cão, gato, boi. Ah, é? Legal. Que da hora. E aqui? Pelos longos, aqui a gente tem o shampoo desembaraçador, o ventilador desembaraçador. Tem ativos emoliensis, que facilitam na escovação. Caramba. A gente tem esse fluido desembaraçador também, que é como se fosse um libim. Ele facilita muito na escovação. Então, às vezes, o pêlo do pet dá nó e fica difícil de desembaraçar. E esse facilita muito. Ah, é muito legal. E aqui? Pelos claros, a gente tem o shampoo azul, ele tem corante, que aumenta o brilho da cor e faz aquele efeito óptico. A gente tem o sabonete de coco também, pra uma limpeza mais profunda. Nossa, muito legal. E aqui? Aqui a gente tem, pra todos os tipos de pelos, aquele núcleo, então a gente tem shampoo condicionado. Tem a colônia que não leva álcool etílico, pra minimizar ali a possibilidade de usar leite. Nossa, muito legal, muito legal. Nossa, eu nunca imaginei que a granada tinha tanta coisa. E aqui? Filhotes. Filhotes também. Shampoo suave. Aham. E pra medicamentos, a crítica. Medicamentos também. Temos medicamentos também. O pautológico. Pra que que é isso? Ele é pra fazer o efeito secativo. Então é legal de, quando tá dando banho no pé, pra evitar de deixar ali o ombudinho úmido, né? Legal. Pra evitar de dar o cheat. A gente tem a solução também, que é o exporto, a solução otológica pra fazer ação de limpeza. Isso mesmo, né? O sabonete de choque tem que ficar se comprovado com os seus sapos. Aham. E o Plymostact, que faz a ação aí, que é os ferimentos. Agora, às vezes cortando a unha do pé. Legal. Agora, Daniele, fala pra mim, por favor, quem quiser esses produtos na loja. Como é? É pra lojista ou é pra só banhosa? Como que é? Eu, como... Eu não tenho loja. Eu posso ter um desse pra tamanho do meu cachorro? Nas lojas na Granado, a gente vende os produtos. Não são todas as lojas, depende muito do município. Mas é encontrado também no site, pra vendas. A gente tem também as bombolas de 5 litros, pra quem... Ah, pra quem tem banhitosa. Pra quem tem banhitosa. Mas esses produtos são facilmente encontrados em redes. Nossa, eu achei muito legal. Parabéns aí, ó. Granado, eu nunca imaginei. Eu passei, eu tô rodando aqui no nosso vlogzão, eu e o Adriano ali, ó. A gente passou. Eu falei, é Granado. Eu acho que eles estão no lugar errado, mas pelo menos dá certo. A Granado também é a linha pra pet, né? Exato, tá bem. Valeu, Dani. Com a mesma qualidade. Dani, obrigado, viu? Valeu. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, ó. É, o pessoal da Micros aqui, ó. É isso aí. E aí, ó. A gente vai falar um oi pra você. Como é que você tá? Beleza. Como é que tá a feira aí? Maravilha demais. Beleza. Mais um evento de sucesso. Meu Deus e graças ao trabalho exposto sobre a equipe Amigos. Aí, ó. Parabéns. O que a Amigos tá trazendo hoje pra feira de especial? Ó, agora a Amigos tá lançando o brinquedo mais sustentável do mercado, tá? Esse daqui é um stick, é um bastão de madeira de café pra você divertir com o seu pão, tá? É muito bacana. Porque a madeira do café, quando o café tá perdendo força, ele precisa ser cortado. E você não pode ter um descarte de qualquer modo dessa madeira, entendeu? Então, a gente fabrica os nossos sticks pra brincar com os nossos pets. Não, é muito legal. E são certificados. Você consegue ver a origem dessa madeira pela certificação dela. Você sabe que é um produtor certificado. Com isso, não é uma madeira qualquer extraída ilegalmente. É, ó. O nosso brinquedo, ele tem um atributo muito bacana, que é o quê? A madeira do café, ela não solta perpa, tá? Ela é uma madeira fibrosa. E a própria celulose dela, se o cão ingerir, vai ajudar no trato intestinal dele, inclusive. Tá bom? Então, é um brinquedo totalmente seguro à saúde do seu cão. E vai divertir ele ao longo do dia. Cara, de onde é que vocês tiveram essa ideia, cara? Amigos Inovações. Tudo original lá do nosso sul de Minas e Santa Rita do Soficaí. Cara, parabéns pela iniciativa. Beleza, Gabi. Valeu. Muito obrigado, hein? Ó, pessoal. Nós estamos aqui na Cato, esse é o meu amigo Michel. Michel, beleza? E aí, galera, beleza? Aqui é o Michel da Cato, sou de Campinas. Nós somos uma empresa especializada para materiais para o banho idosa. A gente faz desde afiação, manutenções e vende também tesoura, máquina, lâminas, né? Quem quiser conhecer, é só acessar nosso site, catoshop.com.br. Ou no Instagram, ou no Instagram, catoshers. Escreve K-A-T-T-O-S-H-E-A-R-S. Beleza, galera? Beleza. Se quiser ver aí, ó. Vamos confiando aqui. Qual que é o nome dele? É o Jefferson. O Jefferson tá fazendo o que aí? Tá fazendo afiação tesoura dos pessoal que tá participando, competidores. Fazer uma afiação navalha aí pra galera. Não. A gente já corta duas vezes mais. Ah, corta até pensamento. Agora, eu falo uma coisa aqui. Eu moro em Minas. Se eu quiser ter os serviços da Capra, né? Do meu pet shop. Sim. Como que eu faço? Aí a gente atende para todo o Brasil através do Sedex. Aí vocês podem me contactar pelo WhatsApp, né? O telefone é 19 97405 8812. A gente envia pra todo o Brasil, galera. Pode contar comigo. Valeu. Olha o bicho. É fera, mano. Tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu. Aí, ó. O Ivan é de qual empresa? Home Vitae Pet. Tá. Home Vitae Pet. Essa é a Camila. Dá um joinha, Camila. Aí, ó. Ela achou que não ia aparecer, galera. Né, Adriano? Ela achou. Ela achou que não ia aparecer. Agora, Ivan. Eu achei muito louco essas casinhas. Essas caixinhas de transporte. Como que eu chamo? É mochila? O que que é? A gente chama de mochila Astronauta Pet. Nossa, mano. Astronauta Pet. Tira uma dessa pra eu ver, por favor. Eu tenho seis gatos em casa. Eu quero ver como que é isso aqui. Como que funciona? Essa mochila é super bacana pra gato. Porque normalmente o bichinho se sente muito aconchegado dentro dele. Ele tem a lateral aberta aqui pra passar a respiração. Tanto na direita quanto na esquerda. Tá? O material da frente é acrílico, super resistente. E aqui você pode regular a alça. Ela é muito boa pra passear porque o bichinho pode sentir a temperatura do seu corpo. Ele fica próximo. Cara, que da hora. E aí ele fica bem aconchegado. É super bacana pra passear, pra ele poder enxergar tudo. E desfrutar da vista, do passeio que você vai fazer com ele. Ó, nós temos um gato lá chamado Pretinho. Adriana, você acha que o Pretinho ia gostar de uma dessa? Nossa, eu tenho certeza que ele vai amar. Dá um rolê pela cidade. É? Olha só. Agora fala aqui pra mim. Não é só mochila de astronauta que essa empresa tem. Sim. Quais os outros itens que você quer destacar aqui pra gente? A gente trabalha muito com refil com a Takaka, que é um produto pra você pegar o... Eu não sei o que que é. É pra você pegar os DGFs. Ah, cocô do garoto. Pra pegar o cocôzinho. Pra passear com o bichinho, não deixa. Não deixa na rua. É isso mesmo. Tira um plastiquinho, pega o cocôzinho, amarra direitinho, joga no lixo. Isso é muito bacana. O produto é biodegradável. Então ajuda a natureza, ajuda pra limpeza. É bom pra todo mundo. Cara, agora Ivan, tem mais alguma outra coisa? O que que é isso? Esse produto é o Lakadog. Hã? O Lakadog é um produto pra você passear com o seu bichinho. Aqui você vai carregar 500ml de água. Toda vez que você apertar a água sobe, quando você soltar a água volta. Assim o bichinho vai tomar 500ml de água. Vem ver, vem ver, vem ver, vem ver. Então aqui não tem desperdício de água. Ele vai tomar, você solta, ele vai sugar. Então você não joga a água fora, ele vai tomar os 500ml de água. Vem com velcrozinho pra você prender na mochila, no cinto, onde for melhor. Nossa Lu, o que que você achou? Por que você tá de queixo caído? Eu gostei! Ela tá de queixo caído. Gostou. Agora aqui, o que que nós temos? Aqui nós temos um comedouro e bebedouro. Você vai colocar água no globo e ele vai jogando água aqui no dispenser aos poucos. Conforme ele vai bebendo água aqui no meio, ele vai descendo. Aqui você consegue colocar 700ml de água. E você não vai precisar ficar carregando água toda hora, é sempre água fresca. Aqui tem um regulador, que é pro bichinho não colocar a cara inteira aqui na água. Legal não molhar os pelos. Isso, ele vai tomar só no meinho. E aqui você põe a raçãozinha. Cara, muito top. Quem quiser ter esses produtos da sua empresa, como que faz, cara? Pode entrar em contato com a gente. Coloca o telefone com o DDD, por favor, também. É 119-8305-8047. E o site, Ivan? É www.homevitae.com.br Valeu, mano. Obrigado. Obrigado, Camila. Olha só aqui, Home Vitae, galera. Show de bola, né? Temos um presente aqui. Você viu que da hora? Você viu que legal? Briana, você viu que da hora? Eu vivo, muito legal. Legal, é isso aí. Bacana. Bacana. Agora vamos continuar aqui. Seguindo, ó. Ó. Aí, ó. Bastante coisa. Olha tanta coisa. Aí, ó. Olha ele aí. E aí, mano? Como é que você tá? Beleza? Jóia. O que você tem na boca agora? Fala pra mim. Moxinha, vamos pegar um obceito. Vamos, vamos, vamos. Me fala um pouco sobre a Geoplast. Cara, a Geoplast tem 22 anos de mercado. Começamos, quando a Geoplast surgiu, o grande forte dela era bebedor de beija-flor. Aham. Começamos pela linha de pássaro. Aham. E hoje temos o grande prazer aí de ter quatro grandes linhas. Pássaro, voedor, cão e gato. Já estamos há 22 anos no mercado com uma linha com 487 SKU. Legal, cara. Temos bastante orgulho pra gente aí. Agora, o parceiro distribuidor, que quiser ter os produtos geoplásticos, oferecer pros seus clientes, qual que é o caminho? O caminho é entrar em contato pelo nosso site, pelo nosso saque, ou vir visitar a gente aqui na feira. Aham. O nosso time completo aqui de vendedores. E fazer o primeiro contato, conhecer nosso catálogo, conhecer nossa linha de produtos, nossa política comercial, poder ter acesso aí a nossa tabela de preço e iniciar a parceria. Valeu, mano. Obrigado, boa feira pra você, viu? Pra você também. Valeu. Abenço no trabalho. Tamo junto. Vai rolar um campeonato, hein? Ah, legal, hein? Campeonato de quê? De lá. Eu acho que é de tosar os cachorros. De cachorro, é. Do próprio lado de tosar os cachorros. É, mano? É. Legal. Vamos ver. A gente não foi pra lá ainda, ó. Vamos lá, Vila. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Vamos ver o que mais tem aqui, ó. Depois vem o médico. Que da hora! É como o seu nome, o Latam? A gente sabe faz ao vivo, né? Latam. E você é a? Viviane. A gente tá do lado, a gente já fica... Muito bem. Ó, bom, primeiro lugar. Eu tava passando aqui na Super Pet, né? Eu tava saindo ali do centro de convenções. Passei aqui e vi Pet Love. Meu, explica aqui. Pet Love é muito mais do que uma marca de e-commerce. Sim, exatamente. Hoje... A Pet Love, além de ela vender produtos, né, pra animais, medicamentos, ela formou um ecossistema pro mercado Pet Vet, que ela é composta por Vetos, que é um sistema de gestão, que ela atende desde o Pet Shop, clínicos, hospitais veterinários. Inclusive, o Vetos, ele está dentro dos hospitais públicos de São Paulo. Olha que da hora! Então isso é bem legal, assim, a gente tem um grande renome nessa área. É um laboratório muito grande, tá, galera? Se você quer saber se o sistema tá validado... É, estando no hospital público... E passa por várias questões, é, atendimentos diários, mais de 200 atendimentos diários. E assim, eles têm unidades espalhadas no Brasil. Então, o Vetos, ele atende toda essa gama. Agora, em Vetosmart, a aplicação é dentro do... da educação continuada do veterinário. O veterinário, ele tem acesso ao Vetosmart desde a sua formação até mesmo depois da sua formação. Então, ele consegue ali acompanhar toda a sua carreira através de Vetosmart, com bulário, receituário. E essa ferramenta, ela também é integrada junto ao Vetos. Portopete e Nofaros são as nossas áreas de saúde, tá, como plano de saúde, pra hospitais e também... Peraí, plano de saúde pra cachorro e gato? Agora, eu posso convidar um especialista? Pode, cadê? Quem que é, Natan? Leandrão, aí. É, ô Leandrão. Chega aí, mano. Beleza, joia. Fala um pouquinho. Obrigado, Natan. Obrigado, eu. Valeu. Ó, fala um pouquinho sobre plano de saúde pra pet, cara. É isso aí, plano de saúde pra pet. Agora, você pode ficar tranquilo quanto ao atendimento médico do seu pet. Legal. Cobertura total. A gente tem planos, tem plano com uma cobertura maior, cobertura intermediária, atendimento em casa, cirurgia, internação, tudo. Que da hora, cara. Olha só. Agora, se eu quiser, eu, Antônio, quiser aqui, ter um plano de saúde pro meu cachorro. Eu tenho seis gatos e três cachorros. Como é que é? Eu entro em contato com alguma loja? Como que eu tenho acesso efetivo ao Porto Pet? Porto Pet e No Faro, né? As duas são plano de saúde veterinária. Ah, como que eu tenho acesso? Como que meus bichos vão ter acesso? Aproveitando, ó, nossas plataformas. Ah, tá aqui, ó. As duas plataformas, consegue solicitar o contato e seguir com o cadastro, pedindo as informações. Lembrando que existem coberturas, cobertura pra internação, pra cirurgia, pra castração, atendimento domiciliar. Cara, que legal, que legal. Parabéns. Fica à vontade. Cliente, atende pelo plano. Como que é o seu nome? Eu sou a Fabiana Pop. Sim. Sim. E me fala qual que é a sua experiência com o Porto Pet e quais bichos são atendidos pelo plano de saúde? Cada vez melhor. Vocês estão otimizando o nosso trabalho, não precisa mais ficar imprimindo um monte de guia. E esse cara aqui, coitado, ele não aguenta. O que você vai entender? E aí, tá tudo joia. Não, foi combinado nada aqui. Não, não foi combinado. Eu cheguei e só... Há quanto tempo você já tem? Há uns três anos. Três anos. Tem gente antes do ler, me visitar e tudo mais. Vale mais a pena, porque às vezes as pessoas ficam pensando no custo e tal. Eu sei que um atendimento eventual poderia sair muito mais caro do que um plano de saúde que você paga ali mensalmente. Qual que é a principal vantagem que você vê em ter um plano de saúde para o seu pet? É, na verdade eu sou a proprietária da clínica que atende pelo plano, né? No caso, a POP é dona de um estabelecimento que faz parte da rede da Porto Pet. Entendi. Então, quem tem os pets, o plano de saúde, vai na clínica da POP. E a gente presta o atendimento. E ela presta o atendimento. Então você é uma credenciada. É uma credenciada. Como que é o nome da sua clínica? POP e VET. Aí, muito bem. Quem quiser passar e adquirir o plano, adquire direto na clínica ou pelas redes sociais? Adquire o plano no plano, entrando na plataforma da Nofar ou da Porto Pet. Sim. E comprando o plano, adquirindo o plano, sendo um cliente do plano, pode utilizar a rede aqui em Campinas como exemplo. Aí, muito bem. Agora, quem não está em Campinas? Tem plano por todo o Brasil. Obrigado, viu? Eu que agradeço, depois eu volto. Valeu. Quem não está? Para poder adquirir o plano, você precisa morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e outras cidades. Ainda não estamos em toda a cobertura nacional. Questão de tempo. Questão de tempo. Mas Porto Alegre, Rio de Janeiro, Baixada Santista, enfim. Aí pode adquirir o plano. Cara, obrigado pela entrevista. Seu nome? Leandro. Leandro, valeu. Parabéns pela iniciativa aí do grupo Pet Love. Pensa que acabou? Não acabou não. A Vivi vai falar aqui sobre a Dog Hero. Vivi, fala pra mim o que é essa maior rede de serviço e cuidados para pets. Dog Hero hoje é o Airbnb dos cachorros. Então, vai viajar, vai passear. Entra lá no nosso aplicativo da Dog Hero. Sempre vai achar um alfetreo que vai hospedar seu cachorrinho. Olha que da hora. Toda segurança, cuidados também para o seu animalzinho. E aí você vai poder viajar tranquilo. Valeu Vivi, obrigado. Olha só que top, meu. E esse aqui eu gostei, hein. E o que é? Você tá cansada? Eu tô. Tá, né? Tá cansada por quê? Ficou o dia inteiro andando? Andamos muito. Andamos muito. Muito. Nós vamos encerrar esse blog, não vamos? Vamos. Vamos sim. É. Pede pra galera se inscrever no canal. Galera, se inscreve no nosso canal, tá? Dá uma joinha lá. Um beijo pra todo mundo. Aí, ó. Chama ele. Oi, gente. Ai, obrigado. Eu vou encerrar com ele. O nosso blog. Ele ou ela? É ela. É ela? É a família por cacata, ó. Gente, que lindo. Deixa o cartão aqui. Ai, olha aqui, pessoal. É ela. Que coisa maria. Ela tá cheirando lá nos meus cachorros. A gente tem três cachorros e seis gatos. Eu tenho quatro cachorros e dois gatos. Ah, você não quer uns gatos, não. A gente tá doando. Não, mentira. Cheirando. Olha aqui. Olha que nós ganhamos também. Legal. Legal. Tchau. Tchau. Ela não são da mão. Muito legal, hein? Muito legal. Aqui, onde você olha, tem bicho. Ó. Vamos encerrar esse vlog? Tá. Pessoal, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.